Presente de nove anos no dia dois de janeiro de dois mil e vinte e quatro. Ter essa experiência é valiosa em ver o nascer do sol na praia. Ó o Raulzinho aqui ó, cinco e dez da manhã na praia. Hoje é aniversário do filhote, fazendo nove anos de idade. E o presente de aniversário dele é um pouco diferente. Nós vamos ver o nascer do sol. E aí, será que você vai gostar desse presente, cara? Aham. E cá estamos. Vamos caçar umas conchinhas e daqui a pouco, ó, ver o solzão nascer nesse lindo horizonte aqui. Vamos que vamos. Depois nós vamos jogar um frescobol e vamos dar um gírio, uma caminhadinha. E aí, será que você vai gostar de ver o nascer do sol na praia, cara? Isso você nunca viu, hein? É um presente novo, hein? É, vou gostar muito. Olha na parte da manhã, Raul, quanto de conchinhas que o mar deixa aqui na areia. Olha o céu. Aí ó, vamos pegar várias conchinhas. Olha, uma pedra. Legal, vamos pegar pedra também. Aqui, ó. Coloca na sacolinha. Aí, isso, garoto. Olha quanta conchinha. Eita, gostando de pegar concha, cara? Uhum. Olha o tamanho da sacola já. Aí, já estamos pegando um monte dentro da sacolinha, ó. Que legal. Vamos guardar. Olha lá os barqueiros. Filho. Nossa, que legal. Olha lá, vamos pescar, ó. Olha lá. É daí que sai o camarão que a gente come? É, isso aí. Agora eles vão lá pescar peixe, camarão. Olha lá, ó. Ó. Olha lá, ó, ó. Olha lá, ó, ó. Viu como é que ele pega a onda, rapaz? Olha lá. Olha lá. Olha lá, ó. Ele deve estar amarrado, né? Olha lá, ó. Agora ele vai. Ele deve estar amarrado no lugar. Ele não vai. Pra nada, ele tá só segurando o motor. Nossa, o cara se arrisca pra alimentar a gente. É isso aí. Ele vai pescar pra vender pro restaurante, pra gente comer no restaurante depois, cara. É daqui que tudo vem. Nossa. Olha lá, e o nascer do sol. Que lindo, ó. O sol já já vai rachar, linda. É. E a nossa sacola de pãozinha está enchendo mais e mais. Vamos, tá. Vamos, tá. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL